...tando uma escassez de matéria-prima, o que pode prejudicar o setor de bares e restaurantes que vendem cervejas long neck. Pois é, Rodrigo, e como é que será que isso pode afetar aqui em Caruaru? É isso que a gente vai saber agora com a coordenadora da Câmara Setorial de Gastronomia da ASIC, Deise Sintra. Bom dia, Deise, seja bem-vinda à Rádio Cidade, né? E conte pra gente, essa falta de vidro que está prejudicando a produção de garrafas, ela pode afetar os estoques de bares e restaurantes aqui em Caruaru? Muito bom dia, Rodrigo, muito bom dia, Laís. Pode sim, tanto pode como já está. Nós já vimos sofrendo isso mais ou menos há uns dois meses. E nas últimas duas semanas, essa falta de cerveja long neck principalmente se intensificou consideravelmente. E realmente nós já estamos sentindo, inclusive, no faturamento, porque não é também só de uma marca. Realmente todo o vidro verde e algumas de vidro âmbar estão realmente, não têm distribuidora e já começa a faltar nos supermercados e nos autosserviços também. Dificultando realmente a compra de bares, restaurantes e quem realmente negocia com isso. Então o faturamento realmente tem sofrido, o jogo de cintura tem que ter sido grande para conseguir alternativas a essa cerveja. Tendo em vista que 25% do faturamento de bares e restaurantes, segundo a Abrazel, fez pesquisa esse ano, vem do consumo de cervejas. Deise, como é que está a questão do abastecimento desses estabelecimentos, principalmente nesse período de Natal e fim de ano? Veja, Rodrigo, nós estamos tendo extrema dificuldade. E é uma situação que não é só ruim também para os bares e restaurantes. As próprias distribuidoras, onde compramos diretamente, também têm sofrido com isso, porque elas também ficam sem a venda porque não conseguem nos atender. Tenho conversado com vendedores que também não conseguem bater suas metas, porque simplesmente não têm um produto para nos oferecer. Então, de duas semanas para cá, como eu falei para você, realmente o produto, vários tipos de cerveja e, consequentemente, uma das cervejas, as cervejas que mais vendem, que mais há consumo, elas simplesmente desapareceram dos bares e restaurantes. Se vocês forem consumidores, vocês vão perceber isso. Então, tenho mexido bastante com a cadeia de bares e restaurantes, mas as próprias distribuidoras também já estão sofrendo, porque elas também já não têm mais o produto. Quem tinha, tinha um estoque ainda um pouco. Então, agora em dezembro, realmente, os primeiros 15 dias de novembro, tivemos um aquecimento de vendas, onde esse produto realmente se acabou no mercado. E a gente, lhe digo, esses 15 dias, para chegar Natal e final de ano, estão com extrema dificuldade, buscando alternativas em produtos de lata, em produtos que não envolvam a embalagem de vidro. Mas o cliente é que sai prejudicado também, porque é o produto que ele mais quer. O cliente se acostumou com as cervejas, com os produtos em garrafas de vidro, e essa é a preferência da clientela. Ô, Deise, e assim, a gente viu durante essa pandemia, né, do momento mais caótico que a gente viveu, que muitos produtos de matéria-prima faltaram no mercado. Um exemplo são conectores tecnológicos que paralisaram a produção de carros. Essa falta de vidro também está ligada a isso da pandemia? Laís, está assim. Em 2020, a produção de vidro no Brasil foi bastante reduzida decorrente da pandemia, e algumas fábricas chegaram realmente, pela metade da sua demanda, algumas chegaram até a parar. Então, quando essas fábricas retornaram no final de 2020, elas já tinham uma demanda muito maior do que a oferta. Inclusive, por quê? Porque as cervejarias, elas não pararam em 2020. Então, o consumo parou em bares e restaurantes, mas não parou, pelo contrário, aumentou nos supermercados. Então, a demanda de cerveja aumentou, mas o vidro e a produção de vidro diminuiu nas fábricas. O que ocasionou com que o que eles tinham de produto, eles venderam, só que no final de 2020, eles não tiveram mais capacidade de produção para suprir 2021. Então, até em agosto, já havia reportagens em agosto, de que haveria essa escassez agora para o final do ano, tendo em vista de que eles venderiam o restante da produção, mas em 2021, a demanda foi muito maior do que a oferta. Isso foi sim decorrente das paralisações que houveram em 2020. A gente percebeu também, Deise, que por causa dessa pandemia, a falta de matéria-prima, o preço dos produtos também foram alterados, né? Os preços subiram. Então, isso reflete muito, né? Sim, Rodrigo. Essa questão do preço, principalmente para bares e restaurantes, tem sido uma situação muito delicada. O preço decorrente da falta de insumo, primeiro, o que é que acontece? Eu não tenho, vou dar o próprio exemplo da cerveja, mas isso tem acontecido com vários produtos da cadeia produtiva de bares e restaurantes. Eu não tenho uma cerveja, o distribuidor não tem. Eu tenho que procurar, e mesmo que tenha, já houveram vários reajustes, porque o vidro também para ele já aumentou, porque está escasso. Então, ele já teve reajuste de cerveja. Mesmo assim, ele não tem para me entregar. Eu tenho que buscar onde? Para atender meu cliente, eu vou buscar em supermercados, em autosserviços, que já tem um outro preço. Então, acaba que a cadeia final também tem que reajustar, mas mesmo assim não consegue reajustar significativamente para cobrir esses custos. Houveram produtos, Laís, para você ter uma ideia, que aumentou 40%, 50%, até 70%. A gente não tem como repassar isso diretamente para o preço, porque senão a gente acaba com o consumo lá na ponta. Então, essa questão dos preços também aconteceu em toda a rede. As cervejas também aumentaram consideravelmente. Mas produtos da cadeia de alimentação, vocês podem sentir isso também, mesmo de casa, indo ao supermercado, onde tudo aumentou, assim, a parte de queijos, de farinhas, onde tem uma cadeia produtiva de carne, onde tem uma cadeia produtiva de bares e restaurantes, o aumento foi significativo. A gente não tem como repassar, não posso aumentar na nossa pizza, não posso aumentar no nosso hambúrguer 40%, senão eu deixo de vender. Mas esses custos continuam lá. Então, realmente, a gente está, assim, num desafio interessante. Além da falta dos produtos, essa questão do reajuste de preços. Deise, e a gente sabe que fim de ano, com confraternização, tudo, a procura das pessoas por bares e restaurantes aumenta bastante. Mesmo com essa escassez, por exemplo, de cerveja long neck, há uma expectativa do setor aqui em Caruaru, para que a economia e a produção, né, vocês faturem mais agora nesse fim de ano, tendo em vista que ano passado a gente não teve tanta confraternização assim, né. Hoje em dia a gente já está numa situação melhor por causa da vacinação, né. Correto, correto, Laís. Nós já estamos sentindo, como falei, desde o começo de dezembro nós já tivemos um aquecimento considerável nas vendas, o que foi super, super produtivo, super animador, digamos assim. E estamos, diante dessa falta, como falei, buscando alternativas. Então, nós vamos atrás do mesmo produto, produto só que em lata ao invés de vidro. Nós vamos atrás de produtos alternativos, como alternativas de chope. Então, o setor está animado, porque podemos estar mais seguros, as casas já estão mais preparadas para receber as pessoas, as pessoas vacinadas. Então, a gente já vê uma segurança maior na própria circulação das famílias. Nós vemos um aumento considerável, diferentemente do final do ano passado, da circulação de famílias, porque já se sentem mais seguras. As pessoas já têm mais segurança de sair com seus filhos, de sair com seus pais. Então, essa circulação realmente aumenta o consumo e é muito importante para o nosso setor nesse final de ano. Então, nossa expectativa, apesar das dificuldades, é muito positiva, porque o brasileiro é assim, a gente vai atrás de alternativas. Se está faltando um determinado produto, a gente vai lá e está tentando alternativas, buscando novas parcerias, inclusive. Com isso, a gente tem a oportunidade até de conseguir novas parcerias com outros fornecedores, que acabam nos oferecendo alguns diferenciais do que as cervejarias tradicionais. E é o que a gente tem buscado, é o que a gente tem conversado, inclusive, com o setor todo. O setor vem bastante unido. Essa foi uma das características muito positivas da pandemia, é que os setores, na verdade, posso falar pelo nosso, mas os setores têm se unido para tentar resolver... A gente sempre tem um grupo que faz... você achou a cerveja tal, em tal lugar, bota lá o que tem, bota lá o preço, produtos, quando tem... esse aqui está com um preço bom, então vem aqui. Esse também tem sido um fator muito positivo, que tem nos ajudado, agora em 2021, essa união da categoria para que todo mundo possa fluir melhor. E estamos bem animados para esse dezembro, porque, se considerarmos dezembro do ano passado, nós estamos em uma condição... estamos abertos, estamos funcionando, e as pessoas estão circulando vacinadas, recebendo nos estabelecimentos vacinados. Então, nesse sentido, nós temos que estar felizes, temos que estar esperançosos que logo mais essa crise do vidro vai se regularizar e a gente vai poder realmente 100% estar na nossa capacidade produtiva. Pois é, e muito importante se você falou sobre união, todo mundo se unir, porque tem lugar ao sol para todo mundo. Deise, muito obrigada, viu, pelas informações, pelas orientações, a gente torce que o mais rápido possível as cervejas voltem aos bares e restaurantes, tudo fique normal e o setor se recupere definitivamente da crise da pandemia. Nós que agradecemos, agradecemos a Rádio Cidade, a você, Rodrigo, do Aís, e é sempre uma oportunidade de estar aqui esclarecendo, porque nem sempre os clientes ficam satisfeitos, que está faltando, a gente também quer, mas é uma oportunidade, agradeço muito por estar aqui e estou sempre à disposição. É importante saber, né, o que é que está acontecendo para não gerar aquela especulação, né, cada um fala uma coisa sem saber. E até para entender, Rodrigo, por que encareceu, por que está faltando, ter uma orientação, isso é muito importante. Deise, obrigado pela participação e até breve. Tchau, tchau, tchau. A gente escutou agora a coordenadora da Câmara Setorial de Gastronomia.